Este é o Kit Wi-Fi Midea, um acessório desenvolvido para que você controle seu condicionador de ar Springer Midea Inverter de qualquer lugar. Instruções para o sistema operacional Android. Para utilizar o seu Kit Wi-Fi, o primeiro passo é baixar, instalar e se cadastrar no aplicativo Midea Air no seu smartphone ou tablet. Ele está disponível na página da Google Play. Com o aplicativo já instalado, verifique se a sua unidade interna está posicionada dentro da área de alcance do seu roteador sem fio, para que o Kit utilize o sinal de internet disponível. Vamos à instalação. Abra a tampa frontal da unidade interna do seu condicionador de ar, de forma que os dois lados sejam desencaixados simultaneamente. Remova a capa de proteção do Kit Midea, localize o adaptador Wi-Fi na parte interna da tampa frontal e conecte o dispositivo Wi-Fi. Faça o procedimento inverso para fechar e pronto. Antes de conectar o condicionador de ar na sua rede sem fio, verifique se o seu smartphone ou tablet está conectado à internet. Com o controle remoto em mãos, ligue o seu condicionador de ar Midea e pressione pausadamente sete vezes a tecla Não perturbe. Repare que as luzes de degelo, ligado e timer piscarão de forma concomitante alternadamente na sua unidade interna durante oito minutos. Para dispositivos Android, acesse o aplicativo Midea Air, instalado em seu smartphone ou tablet. Na tela principal, selecione a tecla Mais para adicionar um novo aparelho. O aplicativo irá solicitar que você escaneie o adesivo com o QR Code. No menu Network, uma lista com as redes sem fio aparecerá na tela. Selecione a sua rede local, insira a sua senha e pronto. Agora você já pode conectar o seu condicionador de ar ao seu smartphone ou tablet. Você pode interagir com o seu condicionador pelo aplicativo Midea Air de duas formas. Via acesso local ou via acesso remoto. Você poderá controlar o condicionador de ar pelo seu smartphone ou tablet. Quer aprender como? Veja só. Você consegue ligar e desligar seu condicionador de ar pelo botão de Liga, Desliga no canto inferior à esquerda. Regular a temperatura do ambiente e a velocidade do ventilador pela barra de configuração de temperatura e velocidade. E também escolher o modo de operação do seu condicionador de ar. Tudo com um simples toque na tela do seu smartphone ou tablet. Parabéns! Agora você controla o clima da sua casa ou escritório de qualquer lugar. Parabéns! Parabéns!